Vamos acionar ele novamente, o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagos e tem mais informações pra nós do setor policial. Albert, bom dia novamente. Bom dia, Israel. Vamos falar de acidentes de trânsito, viu? Ao menos dois nesse final de semana. Vamos começar por esse veículo aqui com um incêndio em carro abandonado aqui em Três Lagos. O corpo de bombeiro foi acionado por volta das 2 horas e 40 minutos da madrugada do sábado, Israel, pra comparecer na Avenida Capitão Linto Mancini, no cruzamento com a Elvira e o Mário Mancini aqui em Três Lagos pra combater as chamas desse carro que a gente tá vendo imagens aí da marca Audi, né? Ele foi abandonado após o acidente, quer dizer, o motorista aí acabou abandonando aí o veículo, né? Segundo informações de populares, o motorista acabou perdendo aí o controle da direção, vindo o veículo a entrar em chamas, aí no local o corpo de bombeiros tiveram que realizar a retirada dos cabos da bateria para que as chamas não retornassem. Mas a gente vê a situação desse Audi aí, desse carro Audi que ficou aí, portanto ele acabou perdendo aí o controle, né? E esse carro acabou aí sendo contido pelas chamas. Outro acidente, Israel, que chamou muita atenção também no fim de semana é que um homem de 42 anos, ele teve a perna direita amputada após se envolver num acidente também envolvendo uma moto e um carro. Isso aconteceu na rua Egídio Tomé no fim da tarde de ontem. O motorista do carro, um Mercedes, que a gente tá vendo aí, Mercedes E, modelo 320, da cor preta, né, acabou fugindo do local covardemente. A vítima foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência com apoio de uma equipe de resgate do corpo de bombeiros ao hospital auxiliador aqui em Translagoas. O fato é que esse homem, né, o condutor da moto, ele era um atleta, né? E aí, infelizmente, teve a perna amputada devido à irresponsabilidade desse motorista aí que, além de, né, se envolver nesse acidente, né, e aí acabou fugindo aí do local. Lamentavelmente, final de semana aí, muito complicado, com vários acidentes aqui em Translagoas e a gente lamenta aí que esse atleta acaba perdendo a perna aí devido à irresponsabilidade de alguns condutores, né, serem covardes de nem ao menos ficar no local, né, e prestar aí os devidos socorros. Mas a polícia vai investigar, vai chegar aí até o condutor desse veículo aí, Israel Espíndola.